Eu encontrei a melhor skin Eu vou tomar café Mas fica olhando nos meus olhos Nunca ver Nunca ver Bate na mão Bate na mão Ele parece que está cagado O ET cagou, velho Olha pra minha cara de impressionado O ET cagou A ponta da vida real Olha, olha É com as duas Olha, olha, olha Olha, olha 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 Não funciona, né Tem que apontar, né Tem que botar o dedinho pra cima, né Ali, ó Olha 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 pra ele Olha pra ele Olha pra ele Olha pra ele Olha Olha Oh Olha O cabelo de gente idosa, né? Eu tô de saia Você tá de chinelo O dedinho O dedinho, gostou Ele tá muito feliz dançando Os olhos estão pra fora Os olhos estão pra fora Ai meu olho Oh, tá me afogando Oh, vamos lá pra ele Oh, tá me afogando Oh, tá me afogando Oh, tá me afogando Oh, fazendo xixi, né? Oh Eu fiquei tonto Eu fiquei tonto Calma Eu fiquei real tonto aqui Eu quase caí, velho Oh, fiquei tonto de novo Que sensação estranha Minha cabeça não tá fuzil O espião, né? O espião, né? Ele não é o dia da folha, né? Ele não é o Naruto, não? Não O vixi sumiu Oh, desapareceu Desapareceu diante dos meus olhos Ele tava ali, ó Oh, tá fedendo, né? Are you Japanese? Yeah, Japanese Seriously? Sorry Skid, atrás de ti Skid Oi Oh, ele é o ET Ele é o ET Skid Skid, vem cá, Skid Vem cá, Skid Ah, não é o seu, Pyonger Tudo bom? Pyonger? Viu que bonitinho? Vamos adotar ele como Tamagotchi? Vamos Oh, Tamagotchi Oh, bonito, uau Oh Oh Vem isso aqui, ó Oh Não, 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 não What the fuck? Espera aí Oh Tecnologia Oh Oh Peguei de surpresa, né? Oh Cadê você? Oh Oh É pequenininho Olha só Que pequenininho Muito pequenininho Que recepcionista grossa Abra pra mim Olha o verde Abra pra você Oh Oh Amigo A porta, a porta, a porta Puta merda de novo Puta merda Tá abrindo Vem Porra, não tá abrindo Oh Oh Bom dia, casadas Skid, oferece café pra ele Ele nunca tomou café Café Oh, cafezinho Vamos mexer no café Oh Vamos mexer no café Vamos pra festa, né? Vamos pra festa Vamos pra festa, né? Oh, mas só tem a gente aqui, né? Eu falei pra gente não chegar tão cedo Oh 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 Tá parecendo aquele meme do Homem-Aranha, né? Aquele meme do Homem-Aranha? Se é samurai, se é samurai, ele é samurai Me dá dois saque A gente quer saque, né? A gente quer saque O skin de trabalho ali também Oh Tô fazendo a bebida aqui, ó Oh, oh Mas cadê o saque, né? Mas cadê o saque, né? Tão fazendo comida, né? Tão fazendo... Não, mas não quero comida, né? Eu quero o saque, né? Não tem saque Cadê? Cadê essa porra? Não tem saque Como não tem saque? Como não tem saque? Não tem... Não tem saque porque não tem saque Aqui tem Jacques Verben Jacques Danius Calou Absolute Vodka Bailé Malibu E Moulin Moulin Dari Ele virou francês, velho? O cara virou francês, mano Eu quero o saque agora Oh, ele tá brabo, hein? Ele tá brabo Ele tá muito brabo Ele tá brabo Não tem saque 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 Meu Deus Dardo Olha a carinha dele Ele tá muito triste Eu tô muito triste Dardo Não tá vendo nada Faz assim Não tô... Não tô... Oh, jogou em mim, né? Você não viu nada O... O... O que é isso? O... 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 Moulin de sobrancelha O... O... Pera aí O... O... Aí alguém vem aqui embaixo agora O... Tem uma cabeça saindo aqui, ó O... O... Calma 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 Agora conserta Agora conserta 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 Tem uma ambulância Aqui, oh Uma quebrada Tem uma ambulância Oh Que que é isso? Eu não tô entendendo nada Oh, o tarado chegou Opa, essa não é mais minha voz O tarado chegou, o tarado chegou ali Olha o taradinho É isso É rock É rock A gente é um grupo de K-pop É engraçado que pra mim tá sem som Então tá incrível Sem som, caralho Mas não tem nada mesmo Não tem nada mesmo? Agora tem Eu sou a bonitinha Para de bater na parede Vai quebrar o vidro, é caro Depois quebra nem sete anos de azardado Dá dezoito Se você quer uma coisa engraçada, desliga o espelho E parece que só é um bando de autista dançando na parede Se você quer uma coisa engraçada Se você quer uma coisa engraçada Se você quer uma coisa engraçada Se você quer uma coisa engraçada